Vendedores ambulantes do centro de Aracaju realizaram um protesto contra a apreensão de carrinhos na manhã desta segunda-feira. A manifestação começou na esquina das ruas Santa Rosa e José do Prado Franco. Os comerciantes fizeram uma barricada e queimaram pneus. Depois seguiram para a esquina da rua Apucro Mota, onde derramaram lixo e atearam fogo. Alguns comerciantes tiveram que fechar as portas e o trânsito ficou complicado em todo o centro comercial de Aracaju.